You are now listening to So Real Game Exclusive Tô passando de nove bolada, rasgando ela, me admira, diz que é minha fã Bante de cereja, pedindo a buceta, fumaça pro alto, tipo a Mr. Dan Quando eu canso de falar, quem vai começar a cantar vai ser a minha glória Você se perde em profama, só quero grana, rio, não curto pó Você contra mim, você chega a dar dó, você se acha bom, eu sou o melhor Melhor você parar de brincar, que isso não é tiktok Não, mano, a vida não é Netflix, você não é o Pablo Escobar Invejando tudo que eu fiz, mas você tem que superar antes de falar Antes de crescer, você tem que rimar, respeito não se compra, tem que conquistar Eles sabem meu nome, pode perguntar, quando eu passo eles param pra olhar Obrigado 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 O que é isso?